fala galera do youtube salve salve hein rapaziada aí motovlog aí pessoal do pedal tá pedindo um vídeo com essa nossa nova câmera de ação e movimento então na pedalada aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Só vocês pra me botar pra pedalar aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.